Esse você é o seu, viu? Eita, olha só quanta coisa Dá arco Minha gente, tudo dá arco Olha só, é tudo de graça, é? Tudo de graça Tudo de... Olha pra aqui, minha gente Quanta coisa Olha aqui, ó A tortuguita, minha Todos os sabores de tortuguita De graça aqui na Arraia da Vila Minha gente Tô besta, viu? Tô besta mesmo Olha só, olha ali, olha Olha só o que eu encontrei Aqui, o Galo Rapaz, ele trouxe o Eric, viu? Fica aí, tá com vergonha não, viu? Tô lhe vendo Viu, Eric? Rapaz Olha aqui, dupla Olha aqui, dupla Não, tem alguma coisa estranha, viu? Só um dos dois Vai, vai Tem alguma coisa estranha aí Rapaz Olha, só um dos dois Vá Rapaz Vem, diga uma coisa Quando é que você vai em São Miguel dos Campos de novo? A galera tá com saudade do Doi Férias com o Galo, viu? Tá tocando o quê? Pena misericórdia Olha aqui Olha aqui